Fala aí família de loucos por drywall. Pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é uma porta, né? Embutida dentro da parede de drywall, né? Como vocês podem ver. Aqui é uma porta, né? Fizemos aquela nuvem ali, fizemos outras obras ali no outro quarto, fizemos paredes também lá no outro quarto, fizemos outras coisas aqui nesse apartamento. Graças o quê? Porque nós sabíamos fazer aquela porta ali embutida. Então, o que eu quero dizer pra você? Quando você tem um diferencial, querido, além de te proporcionar você poder cobrar um preço também diferenciado, mas te proporciona também o quê? A você chegar no cliente e o cliente reconhecer que você é a melhor opção entre tantos e tantos profissionais do mercado. Existem muitos profissionais no mercado, mas poucos profissionais com diferenciais. Então, busque investir no teu conhecimento, procure investir no teu desenvolvimento pessoal pra que você tenha diferencial dentro do mercado de trabalho. Um abraço aí, família de loucos por drywall. Um abraço aí, família de loucos por aqui. Um abraço aí, família de loucos.